Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Setsu e vamos aí pra mais uma gameplay insana falando sobre um jogo novo aí, beleza? Só que ele é do China, galera. É o Game Demon Slayer Ghost Hunter, beleza, galera? Demon Slayer Caçadores de Fantasma. Galera, esse jogo é inédito aqui na nossa Play Store, beleza? Na nossa Play Store não, né? No nosso canal, né, galera? E vamos tá trazendo aí esse conteúdo inédito e insano pra vocês. Pessoal, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês, galera, como vocês vão estar aí instalando o gaming, beleza? E tá criando o destinês pra vocês estarem brincando um pouco nele. Vou estar falando também, galera, todos os jogos do gaming. Vou estar fazendo aí algumas invocações pra vocês e muito mais. Beleza, galerinha? Tudo isso? Já fica aí no vídeo, já deixa aquele like, deixa aquele comentário. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra estar chegando notificações novas no canal pra você estar sabendo aí novidades de conteúdos sobre One Piece, né, Glorius Island e outros jogos. Além desse game aqui que eu também vou estar trazendo no canal, beleza, galerinha? Então fica aí nessa... E estamos de volta, galerinha! Olha, pessoal, já desde já, né, quero estar falando pra vocês na qual eu vou estar mostrando o gameplay, vou estar mostrando aí como é que você vai estar pegando alguns personagens, aonde você está pegando personagens, beleza? Neste vídeo tudo agora e como principalmente baixar o jogo e estar criando aí o ID japonês, beleza? Caraca, só quero falar japonês, né? ID chinês, galera, o ID chinês. Ó, aqui nesse passarinho, pessoal, já temos aqui algumas missões, né, na qual a gente vai estar fazendo, pessoal. E, ó, completando aqui essas missões, a gente vai receber algumas recompensas, beleza? Já completamos aqui a missão do meio, essa daqui a gente está fazendo aí 35 lutas, beleza? Eu posso estar trazendo pra vocês, beleza? Todas essas missões aí traduzidas, caso vocês queiram, é só perguntar aí, é só pedir aí nos comentários que a gente vai estar fazendo, ó, galera. No próximo dia aí já vamos abrir outros eventos, beleza? E por aí vai. Ó, aqui a gente tem aqui alguma coisa, né, na qual a gente tem que evoluir dois personagens por nível 30. Ah, Sete, e como é que você sabe que você tem que evoluir dois personagens por nível 30? Cara, tem o número 2, tem o número 30 aqui, né? E quando eu clico aqui ele vai estar vendo direto pra cá, né, temos aqui quatro personagens, né, galera? Olha, ó, é muito interessante, galera, que o jogo ele está muito insano, ó. Vamos estar mostrando aqui primeiramente, né, galera, ó. Aqui a nossa formação, deixa eu ver se a gente tem aqui uma galeria de personagens, ó, pronto, encontrei aqui, ó. Aqui na segunda aba nós temos aqui uma galeria de personagens, né, na qual a gente pode estar vendo aqui todos os personagens, sejam unis ou caçadores, beleza? Todos os personagens aqui que estão no jogo atualmente, você vai estar conseguindo encontrar eles aqui, ó, galera. Pegamos um SSR, né, que se eu não me engano é esse daqui, que é o antigo Pilar da Água, né, galera? Eu só assisti a primeira temporada, então eu quero estar assistindo a segunda temporada de Demons Leia pra estar sabendo mais, né? Também quero estar assistindo o próprio filme, né, galera, ó. Temos muitos personagens aqui SSR, galera, ó, temos Tanjiro de Fogo, Tanjiro de Água, do Elemento Água, né? Temos o Tanjiro, muitos, muitos personagens insanos, né, pessoal? Muito bom mesmo, ó, temos o Pilar da Água aqui, né, pessoal? Pilar do Fogo, né, que vai ser o mestre do Tanjiro, né, galera? Temos uma versão dele mais jovem, muito bom mesmo, galera, ó. Temos personagens SSR também, beleza? Então, temos uma quantidade de personagens muito insana, muito boa aí pra você estar utilizando, beleza, galera, ó? Tem até personagens normalzinhos aí pra você estar brincando com eles também. Ó, pessoal, então já que mostramos aqui, ó, aqui é onde a gente vai estar fazendo a nossa formação, a gente pode estar utilizando até cinco personagens na equipe, beleza? E aqui nessa forma, né? Aqui, ó, tudo bem, aqui são os meus quatro personagens, ó, galera. Clicando aqui, pessoal, a gente vê aqui os nossos amigos, né, na qual aí aqui vai ter pedido de amizade, né? Aqui vai ter essa pessoal aqui, ó, mas eu tava tentando estar dando... Tava tentando estar adicionando eles, mas tá dando esse errozinho aqui, né? Então, eu recomendo aí vocês estarem baixando aí um tradutor, beleza, caso vocês precisem, né? Ou vão na intuição mesmo que vocês vão estar dando certo também. Porque o jogo ídol é quase todos iguais e idênticos, né? Então, na intuição você consegue estar fazendo as coisas bem direitinho também. Galera, é um jogo que você vai estar brincando aí apenas no free-to-play, né? É um jogo chinês que você não consegue cachar, mas tem chineses que vão cachar muito e vão estar sempre ali num top insano, né, galera? Temos aqui classificações, galera, classificações na qual a gente vai estar pegando recompensas pelo pessoal, né, que já vai evoluindo, já vai passando das fases e vai liberando aí recompensas pra gente, né, galera? Aquele rank que você deixa o seu nome na glória... Opa, desculpa. Aquele nome que você deixa o seu nome na glória e você vai conseguindo aí se safar, beleza? Com as recompensas que eles vão estar lidando, ó. Já sabemos aqui do rank, beleza? Um terceiro item aqui, ó. Nós temos aqui missões diárias, beleza? É aqui onde ficam as nossas abas de missões diárias. Eu vou estar recomendando que você faça todos os dias, pelo menos, essas missões diárias, beleza, galera? Temos aqui algumas missões principais também, na qual você vai concluindo e vai recebendo aqui algumas recompensas, beleza? Vamos estar recebendo aqui algumas coisas aqui, ó. Beleza, tudo bem, pessoal? Temos eventos aqui, galera, limitados também, na qual a gente vai estar concluindo algumas coisas, ó, e vai estar recebendo. Eu posso estar trazendo todas essas traduções pra vocês, beleza? Posso estar mostrando aí o que você deve estar fazendo em cada fase dessa aqui, em cada missão dessa. Galera, aqui onde tem esse daqui, ó, esse carinha aqui, eu esqueci o nome dele agora, a gente clicando em cima dele, pessoal, nós temos aqui algumas fases, né? Na verdade, aqui é o modo PVP do jogo, né, pessoal? E esse modo PVP do jogo aqui, a gente vai estar batalhando, ó. Clicar aqui, ó, a gente vai estar batalhando, tá entrando, aí a gente vai estar podendo estar fazendo aí lutas de um PVP, beleza? Então, entramos aqui no PVP, ó, estamos enfrentando essa equipe aqui, ó. Olha aí, galera, já mostrando como é a gameplay insana desse jogo, pessoal. Muito lindo mesmo, olha isso, galera. Temos uma cinemática muito insana de cada personagem, beleza? E tem personagens que tem uma cinemática muito mais bonita que outros, beleza, galera? Vou estar mostrando aí uma parte aí de um vídeo, beleza? Que a gente pegou aí, que a gente assistiu desses personagens aí SSR, né? Que na qual eles têm aí habilidades muito insanas, muito bonitas mesmo, beleza, galera? Se eu estar conseguindo ver aqui, trestar aqui o personagem, a gente vai estar trazendo aqui mesmo nesse vídeo agora, beleza? Então, acabar essa batalha aqui, ó, galera, a gente tem a opção de esquipar, mas ainda não está liberada aqui pra gente, beleza? Ó, podemos colocar aqui na velocidade 2, ó, pra sair mais rápido, beleza? A batalha. Aqui nessa parte de baixo aqui é a batalha onde justamente aí o esquip, né? Na qual se a gente fizer 10 batalhas, a gente vai estar podendo estar esquipando, né? Como essa é a minha primeira batalha de PVP, né? Eu ainda não consegui, né? Mas é aqui onde a gente vai estar esquipando a batalha, ó. Aqui onde está embaixo de X2, beleza, galera? Tá até difícilzinho aqui matar esses dois personagens aqui. Acho que eles estão bem ocupados, né? Mas vai dar tudo certo. Bora, bora, bora. Agora, nós não conseguimos sair, ó, conseguimos sair, galera. Mas se você entrar aqui de novo, ó, pessoal, a batalha, ela continua, beleza? Então, é muito interessante esses jogos assim, né? Na qual você bota pra fazer um negócio que você sabe que vai demorar. Você pode sair e ir fazendo outras coisas e você vai estar, quando acabar a batalha, vai estar no automático, beleza? A gente vai entrar aqui, ó, na batalha aqui da Modo História, pessoal. E eu vou estar saindo aqui novamente, ó, galera. Então, temos duas batalhas ao mesmo tempo acontecendo. Aqui da PVP e do Modo História, ó. Ganhamos aqui a batalha do Modo História, ó. Nós vamos direto pra Modo História e já botamos de novo, galera, ó. Ganhamos aqui a batalha da Arena, ó, galera. Podemos clicar aqui, ó, já vamos direto pra Arena, beleza? Se eu clico no outro, pessoal, se eu clico no outro, a gente não vai pra Arena, beleza, ó. Galera, é interessante, ó, que vocês saibam que o jogo, ele tem um sistema de Modo Boot ativo, beleza? Então, quando você não está jogando o game, você vai estar recebendo recompensas insanas, beleza? Por tempo aí que você não está jogando. Ou caso você esteja jogando e você quer simplesmente estar acumulando ali o seu Modo Boot, né? Você vai estar acumulando aqui, ó. Podem ver que estamos aqui há 13 minutos sem receber a recompensa do Modo Boot, galera. E quanto mais você evoluir sua fase, né, mais você vai estar recebendo recompensa. Então, vamos estar recebendo aqui a recompensa, ó. Recebemos, evoluímos pro nível 14, beleza, galera? O jogo está muito fácil da gente estar recebendo níveis e a gente está evoluindo, beleza, pessoal? Vou estar saindo aqui, ó, galera. Vou estar mostrando aqui o que é essa aba, ó. Essa aba aqui é literalmente aqui onde a gente vai estar fazendo sumos, beleza? Ou a gente clica aqui, ó, nesse canto aqui do lado do Tanjiro, ó. Aqui onde vocês viram a bolinha dourada. Ou vocês clicam aqui, ó, nessas cartas aqui, ó. Ah, as cartas aqui na verdade são os pessimais, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, justamente. É só aqui mesmo. É só aqui mesmo, galera. Se você só clicar aqui, ó, nessa mesinha, beleza? Você vai vir aqui, ó. Na qual você vai estar podendo estar fazendo aqui alguns sumos no game, beleza, galera? Então, ó. Já vamos estar fazendo aqui sumos, beleza? Temos um sumos free aqui pra gente estar pegando, ó. Já damos o primeiro tiro. Vamos estar fazendo um free aqui também. Pegamos a mesma personagem, ó. A gente vem aqui, ó, galera. Temos quatro tipos. Um tiro de amizade, né, pessoal? Esse que é esse daqui, ó. Que a gente vai ganhando aí, mandando amizade pra galera. A gente vai estar recebendo aí esses palhaçãozinhos pra estar tirando aqui, ó. Temos esse tiro aqui, galera. Que a gente vai estar escolhendo um banner específico, ó. Pra gente estar tentando pegar, beleza, pessoal? Dando 50 tiros nesse... Nesse daqui é 30, né? Dando 50 tiros nesse banner aqui, a gente vai pegar um personagem SSR, né? Dando 50 nesse aqui, ó. 30, a gente vai estar pegando um personagem aqui, beleza, pessoal? A gente pode vir aqui, ó, galera. Não temos tiro pra estar dando aqui, ó. Mas aqui nesses tiros aqui, nós temos aqui, ó, 12 tickets, beleza? Então vamos estar fazendo um sumo aqui de 10. Pra vocês estarem vendo como é o sumo, como bonito ele é, ó, galera. Personagens B, ó. Personagem A. Personagem B de novo. Mais um B. Mais um B. Pegamos aqui um personagem SSR, beleza? Tivemos sorte aí, né, pessoal? Então, na verdade, é um personagem SSR, né? Beleza, tudo bem. Não tem problema, né? Essa conta eu não vou brincar com ela. Eu recomendo vocês estarem aí, pelo menos, tentando pegar personagens aí que vocês curtem jogar com ele, né? Apesar do jogo ser japonês, né? Chinês. Vocês não vão estar conseguindo... Eu quero falar japonês, né? Vocês não vão estar conseguindo, pessoal, estar... Como é que eu posso falar? Brincando no jogo chinês, né? E aí você tem que ficar aí esperando por personagens, né, galera? E isso fica muito chato, né? Pegamos mais um personagem SSR, beleza? Tudo bem, galerinha. Vamos voltar aqui, pessoal. E é isso aí. Beleza? Já entenderam aí como é que você... Como é que é jogar validade? Já mostrei aí bastante coisa do game, beleza? Temos aqui algumas missões. Aqui é a nossa loja, né? Na verdade, aqui. Nossa loja aqui. Algumas coisas que a gente pode estar comprando, beleza? Aqui nessa aba aqui ao lado, aqui, onde temos gold, temos nosso gold, né? Temos nosso dinheiro. A gente tem aqui algumas coisas, beleza? Temos aqui, pessoal, aqui em cima do gatinho, ó. O gatinho. Clicando no gatinho, a gente pode estar recebendo aqui algumas recompensas, beleza? Que vai estar chegando. Essa recompensa aqui foi da manutenção que teve ontem, beleza? Ó. A gente clica aqui, ó. Onde tem essas abazinhas vermelhas, ó. Temos algumas missões aí em aberto, beleza, galera? Na qual a gente vai estar pegando aqui algumas recompensas diárias, ó. A gente vai estar pegando aqui algumas coisas, beleza? Nesse caso aqui tem que comprar, né, galera? Tá aqui em ienes, beleza? Então, aqui a nossa loja paga, né? Aqui algumas missões que a gente tem, algumas lojas, tudo bem, ó. Aqui é um evento de login diário, beleza? Temos aqui dois dias de jogo, beleza, pessoal? Então, temos um evento aí de login de 30 dias, né? Na qual a gente vai estar recebendo aí algumas recompensas, né, pessoal? Estamos no segundo dia, né? Já, já a gente vai estar recebendo essa recompensa do segundo dia. Aqui é onde a gente tem algumas coisas que a gente vai poder gastar também, né, pessoal? Ó. Já vemos aqui, ó. Pra outra coisa, ó. Esse item aqui, pessoal, é. Se você estiver caixando no game, galera, você vai estar ganhando aí o Pilar do Fogo no automático. Não precisa você nem aí, é... Nem tentar pegar ele, né? Você vai estar ganhando no primeiro dia o Pilar do Fogo. No segundo dia, você vai estar ganhando dois equipamentos por personagem. No terceiro dia, mais dois equipamentos por personagem, beleza? Ó. Aqui também, ó. Temos mais alguns packs. Vindo aqui, ó, galera. Nesse outro item aqui, ó, pessoal. A gente tem aqui alguns eventos também em aberto, né? Na qual a gente vai estar concluindo aqui algumas coisas. Vai estar recebendo recompensas. É sempre interessante que a gente receba todas essas recompensas, beleza? Na qual você tem direito, né, galera? É muito recurso na qual você vai estar recebendo. O jogo está muito insano, está muito bom aí pra você estar pegando coisas, beleza? Aqui, pessoal, temos aqui, ó, nessa quarta aba aqui, um evento de login, galera. Na qual vai estar nos dando aí dois personagens SSR, beleza? Personagem 5 estrela, né? Ganhei aí esse personagem aqui no segundo dia, beleza? E no oitavo dia, a gente vai estar ganhando esse personagem aqui pra gente estar utilizando, beleza, galera? Vai ser muito insano a gente estar utilizando esses personagens aí, né? Fora aí outras coisas que a gente vai estar recebendo também, né? Como quatro equipamentos dourados, né? Como dez tickets pra gente estar tentando pegar personagens de cinco estrela, né? Como esse ticket aqui que vai estar garantindo um personagem de quatro ou cinco estrela pra gente, né? Pra nossa conta, beleza? Beleza, galera? Então, galerinha, como é que vocês vão estar fazendo pra estar baixando este jogo insano, galera? Vocês vão estar vindo aqui, ó, galera. Vou estar deixando esses dois links aqui, ó, pessoal. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou fechar aqui também, vou estar deixando esses dois links aqui do Mediafire. Um pra você estar baixando o game Demon Slayer, beleza? Você vai estar clicando aqui nesse link, vou estar baixando o jogo, né? O jogo vai estar vindo aí pros seus downloads, né, galera? E você vai estar baixando aí esse game. 496 megas, né? E você vai estar instalando aí o jogo, ó. Você vai estar entrando aqui, ó. Vai estar instalando o jogo aqui. Eu já tenho instalado, então não vai precisar estar instalando, né? Vocês vão estar instalando o jogo e vocês vão vir aí entrar no jogo. Vão vir pra cá, ó, galera. Logo em seguida, como vocês estão vendo aqui em japonês, vocês vão estar selecionando aqui essa imagem mais rosinha, beleza? Vai estar permitindo aqui todos os usos aí do seu celular. Em seguida, galera, o jogo entra. Olha só a imagem desse game insano, né, galera? Vocês vão estar baixando aqui, pessoal, 41 megas, beleza? Rapidinho aí vocês vão estar baixando aí esses 41 megas. Logo em seguida, galera, já pulamos aqui, beleza? Já colocamos aqui meio que no final, né? Vai estar terminando de baixar aqui, ó, como vocês podem ver, pessoal. E vamos estar entrando no game em si, galera. Aqui, ó, vai estar aí a musiquinha. Olha só aí, ó. Conhecem essa música, galera? Muito top, né, galera? Logo em seguida, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, pessoal. Aqui onde tem esse pezinho aqui, beleza? E antes disso, vocês vão estar marcando essa opção aqui de baixo, ó. E vão estar clicando aqui nesse pezinho. Quando vocês clicam nesse pezinho aqui, é registro rápido, beleza, pessoal? Aqui vocês vão ter aí o seu login e a sua senha, beleza? Vocês vão estar clicando aqui no vermelho. No vermelho, quando vocês clicam, galera, vocês vão estar aí confirmando novamente, galera. E vocês vão estar aí essa opção aqui de estar logando aí com um celular chinês, beleza? Você não consegue estar colocando aí nenhum número brasileiro, né? Então, vocês vão estar só fechando aqui, ó. Vão estar só fechando. Vão estar apertando aqui no verdinho, no vermelhozinho novamente, ó. E ele vai estar nos dando, pessoal, uma opção da gente estar utilizando aí a identidade chinesa, beleza, galera? Então, ó, aqui você vai estar podendo estar colocando em cima a identidade e embaixo o nome em cima, né? E a identidade embaixo, né? E como é que você vai estar colocando isso aí, galera? Você também vai estar utilizando esse, o segundo link aí que eu estou trazendo para vocês, beleza? Que é esse link aqui, ó, do ID Card. Vai estar baixando esse link aí também, beleza? Que é esse item aqui, ó. Vamos estar abrindo esse item, galera. E você vai ter aqui, ó, uma quantidade imensurável aí de nomes e identidades. Já vamos estar selecionando duas aqui, né, galera? Que foi um jeito mais fácil aí que eu vi aí de estar conseguindo fazer. Vamos estar vindo aqui no jogo novamente, ó. E vamos estar colando tudo, beleza? Colamos tudo aqui, galera. Eu venho, pego só os números aqui, ó. Recortar. Apago aqui para ficar apenas o nome, galera. Venho aqui e colo. Ih, ficou mais um nome aqui, ó. Deixa eu apagar. Ih, caraca, apagou tudo. Deixa eu estar colando de novo. Vou estar colando novamente, ó. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Eu fiz o negócio todo errado aqui. Ai, porque eu comi três células, né? Para copiar só duas, galera. Copia apenas duas células, ó. Seleciona. Copiar. Voltamos aqui, ó. Se você for copiar um por um, vai estar fechando e você vai ter que fazer tudo de novo. Então, ó. Selecionamos aqui, ó. Recortar. Apagamos um. Já colocamos aqui a identidade embaixo, beleza? E observem que eu vou estar apenas clicando no vermelhinho e você já vai estar entrando aí no game, beleza, pessoal? Vai estar autorizado para estar baixando este jogo em sana, beleza, pessoal? É muito top, ó. Já temos aqui todos os servidores abertos, pessoal, ó. Deixa eu ver aqui quantos servidores temos no total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, estamos aqui no servidor número 10, beleza, galera? Vamos estar jogando aqui nesse servidor número 10, beleza? Com esta conta em sana. Então, galera, se você já curtiu esse vídeo, beleza, já ativa o sininho para estar chegando aí vídeos novos, notificações novas de vídeos novos sobre esse jogo e sobre outros jogos aí que a gente larga no canal na hora, naquele exato momento que a gente posta, né? Ativa o sininho, deixa aquele like e deixa aquele comentário para estar dando aquela força para o canal, beleza, galerinha? Tamo junto! Tchau, 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 tchau.